Quer aumentar a velocidade do seu render em 5, 10, 20, 50 vezes mais rápido? Independente se o seu PC for de última geração ou não, eu vou te mostrar como. Primeiro verifique a configuração de seu render. Na render engine mude para Cycles e GPU Computer, e vá na aba de Edit, Preferences, System, e ative essas opções, que você irá definir como padrão de uso para renderizar na sua placa de vídeo e processador. Eu vou manter em CUDA, por padrão, pois é melhor para cenas simples como esta. Mas se você possuir cenas mais complexas com reflexão e refração, mude para Optics, que você vai notar uma grande diferença. Bom, fazendo isso, esse é o tempo de render que eu estou tendo no momento. É de mais de 8 mil! Corra, tudo isso? E não é algo bom se considerarmos a simplicidade da cena. É verdade. Então vamos para a parte dos samples. Isso define a quantidade de noise que o resultado final vai ter. Quanto maior o samples, menos noise. E mais tempo de render. Eu costumo manter esse valor entre 250 a 500, mas depende muito do projeto. E logo abaixo temos a opção de Noise Threshold, que por padrão ele vem configurado em um valor mínimo, resultando em um render mais demorado. Nós podemos mudar esse valor, e eu recomendo você deixar entre 0.5 a 0.3. Quanto maior o valor, mais rápido será o seu render. Pois o computador irá fazer os cálculos e quando atingir esse valor definido, o teu render fica pronto. E com essa configuração, esse é o meu tempo de render atual. Logo abaixo temos o painel de The Noise, que é mais um meio de definir como os seus pixels deveriam ser quando a etapa de samples parar de processar o render. Esta opção Optics é boa para as animações, e Open Image The Noise é melhor para imagens estáticas, então decida qual se encaixa melhor com o seu projeto. E essa dica é essencial se você estiver renderizando uma animação. Na parte superior do seu render vai notar que, para cada frame, o computador processa as mesmas informações, como textura, objeto da cena, nodes aplicados, modificadores e por aí vai. Ele faz isso para cada frame. E você precisa esperar tudo isso antes mesmo do seu render começar. Mas temos uma solução onde o Blender armazena toda essa informação no primeiro processamento, e repete para todos os frames posteriores, economizando o seu tempo. E é só vir nessa opção chamada Persistent Data e ativá-la. Sim, é só isso. E você irá notar a diferença se estiver renderizando animações. Agora vamos para a parte dos bounces. Há quatro formas do Blender gerar sua imagem final através da interpretação desses valores, que são câmera, reflexão, transmissão e sombra. Pode notar que por padrão terá esses valores, que não é necessariamente o que você precisa. Podemos colocar tudo em zero por enquanto, apenas para definir como será. Vou colocar o valor total em oito. Agora o que é muito importante a ser feito é você avaliar a sua cena. E qual é a necessidade de eu colocar valores em cada um desses parâmetros? Pois há algum deles que provavelmente você não irá precisar. Em Difuse, que representa a cor, textura, os tons, você pode colocar em quatro. Em Glossy, que representa a superfície com brilho, como vidros, metais, você também pode colocar em quatro. E na minha cena não tem Transmission. Seria esse efeito de luz atravessando o objeto, então eu deixo em zero. E no meu caso tem presença de luz volumétrica, então eu deixo o valor em quatro também. Se você não tiver, pode deixar em zero. Em Transparent eu vou deixar em quatro, pois eu tenho essa janela onde a luz é projetada, então eu preciso do efeito de transparência. E o que vai aumentar mais ainda a velocidade do seu render é você se inscrever no canal e curtir o vídeo, pois irá ajudar outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Outra dica é se certificar que você está na Solid View, todas as vezes antes de renderizar, para seu computador economizar memória. E feche todas as abas, todas as janelas excedentes que estiverem abertas durante esse processo de render. Aqui em Caustic você pode desmarcar essa opção, de Reflective e Refractive, mas tenha convicção que isso vai impactar se a tua cena tiver efeitos de água, refuração, então fica a teu critério. A outra opção é chamada de Fast CGI Apportionation. Ela utiliza o Ambiente Occlusion e o Diffuse Light para gerar o Global Illusionation. O resultado pode variar e também fica a teu critério de utilização, mas há um impacto no resultado final do teu render. E o próximo, você pode marcar essa opção de Simplify, que ele faz exatamente o que o nome diz. Vou vir aqui nessa opção de Max Subdivision e colocar em 2, porque em nenhuma hipótese eu irei precisar que esses modelos estejam no nível 6 de subdivisão. E também irei deixar o limite de texturas em 2048, porque eu não preciso mais do que isso. E agora, para Culling, você pode habilitar essas duas opções. Aqui definimos as áreas onde o computador irá ter o trabalho de processar. Sim, por exemplo, se a sua câmera estiver aqui, eu quero que o meu computador renderize e processe apenas as informações que estão em frente à câmera. E tudo que estiver fora desse raio não será processado, pois é desperdiço de tempo. E até mesmo coisas que estão muito longe, já que temos um limite de parede. Então defina bem essas configurações. Para salvar as suas imagens, eu recomendo utilizar o OpenSXR, ao invés do PNG ou do JPG. Pois de alguma forma o Blender salva essas informações mais rápido. Agora eu quero que analise toda a sua cena e veja se há necessidade de alguns modificadores no teu cenário. Pois às vezes, há objetos que estão tão longe que não fazem diferença deles de subdivisões ou modificadores aplicados. E tudo isso impacta em nosso resultado final. No meu caso, todos esses modelos foram baixados de graça pelo site da Pixel. E você pode encontrar os mesmos assets lá. Só que para o objetivo que eu quero, não há necessidade de tanta divisão. Então podemos aplicar o modificador desse Mate. Ele reduz drasticamente as divisões do seu modelo, deixando mais leve. O importante é não afetar em nossa aparência e continuar tendo um bom resultado. Teste e veja se funciona pra você e depois aplique. E fazendo tudo isso, esse foi o tempo de render que eu tive. Podemos comparar que algumas simples recomendações fazem a diferença no teu projeto final, melhorando e muito a performance do teu modelo. Mas sabia que tudo isso não adianta de nada se você não souber como funciona a criação de assets 3D? Sabia não! Se quiser descobrir como, te recomendo assistir esse vídeo aqui. Então eu te vejo lá. Tchau! Tchau! Tchau!